É que eu presentei trazer risco E que eu era muito perigoso Quando me viro descendo da nave Com meu fuzil fojada ouro Virei manchete de jornais Divulgado pela rede Globo Nossa quadrilha tocando terror Dentro das agências de valores A rota nos avistou Mas voltaram apavorados Com alto poder de fogo da fonte 50 Dentro do meu voo Vou considerado terrorista Mas nosso intuito é ficar milionário Especialista em ação do bancário E roubar carro bandado Mas isso se torna um pouco Quero conquistar bem mais Vou nas agências de valores Contei mais de 5 bilhões de reais Assalto bem sucedido Nós voltamos pra favela Já ouvindo vários comentários Do nosso assalto passando na tela Quando a poeira abaixou Nós lançamos duas navis eras Uma Lamborghini centenária E uma ninja H20 Considerado terrorista Mas nosso intuito é ficar milionário Especialista em ação do bancário E roubar carro bandado Mas isso se torna um pouco Quero conquistar bem mais É que eu presentei trazer risco E que eu era muito perigoso Quando me viro descendo da nave Com meu fuzil fojada ouro E virei manchete de jornais Divulgado pela rede Globo Nossa quadrilha tocando terror Dentro das agências de valores A rota nos avistou Mas voltaram apavorados Com alto poder de fogo da fonte 50 Dentro do meu voo Vou considerado terrorista Mas nosso intuito é ficar milionário Especialista em ação do bancário E roubar carro bandado Mas isso se torna um pouco Quero conquistar bem mais Vou nas agências de valores Contei mais de 5 bilhões de reais Assalto bem sucedido Nós voltamos para a favela Já ouvindo vários comentários Do nosso assalto passando na terra Quando a poeira abaixou Nós lançamos duas navas de zero Uma Lamborghini centenária Uma ninja H2-0 Considerado terrorista Mas nosso intuito é ficar milionário Especialista em ação do bancário E roubar carro bandado Mas isso se torna um pouco Quero conquistar bem mais Quando a gente vai entender que meu governo E contei mais de 5 bilhões de reais Tentas amigas! Estas amigas! Estas amigas! Estas amigas! Estas amigas! Tchau, tchau, tchau